O núcleo do Rio de Janeiro está levando o nome dele, uma homenagem mais que merecida. A gente se sente muito orgulhoso de ter essa figura muito querida e emblemática ainda no meio de nós. Pelhador dos Três Pinhais em pista, Luiz Augusto Magalhães é o ginete, este animal da Fazenda Santo Estevão de Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro. Pelhador dos Três Pinhais, um gateado, filho de DP harmônico, na Palmeira, 13,94, da tradição, com a ação de Santa Maria. E o representante da casa tem torcida e tem boa nota! Muito bom a parte, definiu o movimento, apareceu no eixo mais curto da pista, não deu chance para o Novilho semestrear. Muito bom a parte do Pelhador dos Três Pinhais e do Luiz Augusto. Bem tranquilo o ginete, que não é tão conhecido. Exatamente, o semblante dele me parece muito tranquilo, muito confiante no animal que ele monta. Está bem concentrado para desempenhar um bom papel para alcançar uma das vagas. Bom, neste momento ele tem assegurado a sua participação no freio de ouro, porque está na oitava colocação, chegou no domingo em oitavo. Começou muito bem no aparte, vamos ver agora a peixada, 30 segundos para cada lado, eu tenho que arremeter com o peito do cavalo para cima da paleta do Novilho, fazendo com que recue, troque, mude o curso. Peixou um pouco o primeiro movimento dele, ele peixou um pouco atrás da novilha, não conseguiu vencer, não teve também um ângulo desejado, por isso que não conseguiu vencer e estourou os 30 segundos. Que pena. Ainda assim foi a vália. Chama o farelinho, aquele resquíciozinho, pela intenção, por aquela tentativa que ele não ganhou. Perfeito. Isso aí. É para a segunda tentativa agora, o aparte do excedente, troca do Novilho. Sandro? Estela Fachin. A gente falou dele agora há pouco, né, vocês falaram dele agora há pouco, ele está aqui acompanhando as provas, Wilson, Chalarte de Souza, está bonita a festa aqui, tio Wilson? Está muito bonita, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui junto nesse momento. Que bom, está emocionado com certeza aqui, recebendo muitas homenagens. Deu um abraço duplo, e olha, dos fortes, viu, porque aqui tem dois fortes, um abraço meu e do Daniel Rossato para o tio Wilson. Avaliado, sua segunda peixada, boxe 83, pelhador dos três pinhões. Aí, recebendo o aplauso do público, o representante do estado do Rio de Janeiro, boxe 83.